Rapaz, aquele cara deu um pintinho pro bicho comer. Ué, mano, será que ele não tem piedade nem coração? É, galera, isso é tão normal quanto parece. Mas o pintinho já estava morto. Cara, esse bicho aqui do vídeo é uma coruja de nome científico Bubu Scandiacus, mais conhecido como Coruja das Neves. Existem algumas espécies dessa coruja que também ocorrem no Brasil. Esse filhote ainda não mudou a cor de sua penuge, pois essa ave nasce cinza e escuro, mas adquire sua cor branca característica após 60 dias de nascido. E esse animal é um caçador nato. São carnívoros e quando a presa é muito pequena, eles usam como isca para pegar presas maiores. São aves estrategistas na caça. Ao contrário da maior parte das espécies de coruja, essa ave possui hábitos diurnos e não é tão vista à noite. Isso porque sua visão não é tão boa na escuridão. Essa ave costuma fazer voos curtos bem próximos ao chão e gosta de se empolerar na vegetação rasteira. Costuma ser bastante tranquila e inofensiva, com exceção dos períodos reprodutivos, que exibem um comportamento muito agressivo, principalmente com quem se aproxima do seu linho. Costuma ser bastante tranquila e inofensiva, com exceção dos períodos reprodutivos,